Fala galera, aqui é o Fielo Corintiano gravando esse vídeo pra vocês após o jogo Corinthians 1 São Paulo 2, o jogo aconteceu no Morumbi hoje às 11 horas da manhã o Corinthians acabou tomando um gol no finalzinho do jogo uma cabeçada bem aproveitada pela Cante Brander, que ainda até comemorou o gol ali perto do ponto de reserva do Corinthians que causou uma certa polêmica, João falou que chamou a atenção dele disse que me respeita moleque e um clima complicado enquanto isso a gente até com a sorelha dessas coisas deixa os Bambi ganharam uma até que um dia, quanto tempo que não ganhavam mas os Bambi jogaram melhor do que nós mereceram ganhar o jogo e o Corinthians agora é pensar no próximo jogo que é na próxima quarta-feira a gente contra o Goiás fora de casa, depois temos o Botafogo depois temos a porcada temos três jogos difíceis na sequência recuperar pontos já estamos aí na décima quarta colocação hoje com os resultados a gente pode ter caído até para décimo sexto, décimo sétimo o Varmengo acabou vencendo o Santos por 1x0 com um gol do Gabigol e teve dois gols ali da equipe do 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 Santos que foi anulado por mal sinal, por mim muito mal anulado teve um lance de falta ali no início do tempo também mas voltando ao jogo do Corinthians uma vez Varmengo sempre Varmengo desculpa aí os torcedores do Flamengo se quiser ficar bravo que fica mas é a pura verdade e o Parmeirinha ontem também empatou em 1x1 e agora quarta-feira o Palmeiras enfrenta o Internacional parabéns ao Grêmio e ao Atlético Mineiro que foram campeões estaduais hoje não jogaram o Campeonato Brasileiro e também o Coritiba que conseguiu sua segunda vitória consecutiva o esporte venceu em casa é um time que até eu tenho simpatia espero que permaneçam na Série A eu acho que o Red Bull Bragantino infelizmente é um time que vai cair para a Série B o Fortaleza empatou com nós aqui na quarta e venceu o Red Bull por 3x0 daqui a pouco terá Atlético Goianiense e Ceará aí no próximo quarta-feira eu trago o resultado desse jogo para você e voltando ontem também um jogo bastante polêmico lá do Botafogo e Internacional dois gols anulados o Botafogo no final do jogo o Gatito Fernandes e você pode ver aí no canal tem um vídeo dele derrubando o bar eu sei que é difícil às vezes o jogador acaba perdendo a cabeça ele mesmo diz que perdeu a cabeça e é assim né e agora voltando ao jogo do Corinthians o Corinthians eu estava trabalhando né então não pude acompanhar o jogo totalmente mas pelo que eu vi o Corinthians no primeiro tempo fez um primeiro tempo razoavelmente o segundo tempo eu assisti que eu estava no intervalo mas foi um jogo muito fraco muito feio o Corinthians o Corinthians sempre lento o Luan não apareceu em campo hoje pra mim na minha opinião o Corinthians perdeu o jogo a partir do momento que o Thiago Nunes mexeu na equipe o Thiago Nunes tirou o Ramírio e colocou o Gabriel onde o Corinthians acabou perdendo o jogo e outro erro que ele fez foi ter tirado o cantinho e colocado o Teiro ele deveria ter deixado os dois em campo mas agora é pensar no Goiás e a torcida fazendo a pressão a gente né terça-feira estaremos fazendo 110 anos e vão ter que aguentar a piada de São Paulino de Santista de Palmeirense de Flamenguista até a semana que vem porque quando a gente perde parece que a nossa derrota tem mais prazer pra eles do que a vitória do time dele mas tudo bem e só lembrando né que a gente cansa às vezes de falar né que todo mundo fala quando a gente ganha é roubado que a gente é ajudado mas hoje o Flamengo realmente mais uma vez uma vergonha o Varmengo está salvando o Flamengo entendeu não é que isso é inveja isso é nada não entendeu mas se você acompanhar os nances você vai ver que realmente o Santos foi prejudicado ontem o Botafogo também foi muito prejudicado pela arbitragem eu acho que está na hora de rever essa questão de VAR que o VAR só tem ultimamente ajudado os times grandes né que se diz grandes né porque time grande não precisa ser ajudado né e a gente quando ganha é sempre aquela choradeira que o Corinthians ganhou porque foi roubado que o Corinthians ganhou porque foi ajudado pela arbitragem mas contra os outros times tudo perfeito tudo meio maravilha né espero que a CBF também atitudes e reveja essa questão do VAR né e agora pensar no próximo jogo contra o Goiás então quarta-feira a gente volta aqui no canal trazendo pra vocês informações do jogo Corinthians e Goiás se inscreva fazer o seu like espero que você tenha gostado tem gostado dos vídeos né a gente tem tido poucas visualizações lógico o YouTube tá mais moral pro canal dos grandes aí mas a gente vai continuar fazendo nosso trabalho é recomendo aí também você assistir o canal do Barolo que é São Paulino o cara muito bacana lá né até me inscrevi no canal dele ele foi muito educado comigo então se inscreva lá também galera é um canal bacana ele fala do próprio time dele não fica falando mal eu até que brinco falo bambi e tudo mais mas é tudo brincadeira né cada um tem seu time cada um torce pra sua equipe nada de violência né mas é isso aí galera se inscreva me dê o seu like e muito obrigado aí pros 130 inscritos no canal a gente vai batalhando aos poucos aí quem sabe um dia a gente cresce né e o negócio é continuar acreditando no Corinthians mesmo que às vezes a gente fica desanimado a gente fica triste de ver o Corinthians né com um time tão fraco como esse com um técnico que está totalmente perdido um presidente omisso e é isso aí a gente que é corinthiano a gente passa por isso mas a gente nunca vai abandonar o Corinthians então vai Corinthians se inscreva dê o seu like e uma ótima semana a todos nós vai Corinthians